O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. De forma anônima, qualquer cidadão pode fazer denúncias à polícia civil acerca de crimes como homicídios e tráfico de drogas, com a possibilidade de envio de fotos. A Secretaria de Estado da Segurança Pública contabilizou 15 mil downloads do APP em pouco mais de um ano. Através da ferramenta, a população se torna parceira da polícia. Em mais ou menos 12 meses, foram quase 5.200 denúncias registradas. E os resultados são constantes. O aplicativo é tão importante, que várias prisões foram feitas, que após ele ser modificado para melhor, nós recebemos uma denúncia. E essa denúncia nós passamos a noite trabalhando com ela. E quando foi por volta de uma hora da manhã, nós conseguimos prender dois traficantes, mãe e filha. E um dos elementos fugiu. Nós prendemos um carro, cerca de 12 quilos de maconha, cerca de uns 300 gramas de cocaína, duas balanças de pressões e dinheiro. A abrangência do recurso tecnológico deve se expandir para outras cidades piauienses além da capital. Já está expandido para vários municípios do Piauí, para colocar as fotos. Nós já começamos a receber essas fotos, como está dizendo. E tudo o que foi feito, a gente só tem que agradecer e parabenizar a todos.